e aí já vou passar uma aqui olha quem tá aqui explicando gás começando mais um vídeo com vocês ó é o doutor a gente também perdeu pegar a farda aqui vai furar tudo a boina não não pode ficar tranquilo que a gente bota certinho ele dá boina obrigado bom trabalho para os senhores aí bom trabalho aqui ó gostou né cara tá esperando a bola tá perdido aqui a gente que pega o uniforme que gosta que vai ser o soldado aí que eu vou mandar e boa mas não é não é não é não não é para pegar as paradas vocês vão ter que entrar em serviço aqui ó não já tá já tá não tá não é já bateu o ponto porra a nota vai lá dentro e bate rápido vai lá mas vem cá comigo lá onde ele vai lá aqui na porta você tá com a gente já começou nosso roleplay policial aqui mano e já vai para a rua só a gente tem que botar o uniforme pegar as roupas certinho você tava onde tá tão latino nada nada porra só tá como é que eu fui ou como assim vai embora agora lá botar a roupa lá com essa roupa aqui os cara tá achando que a gente tá sendo preso tá ligado assim que é assim que é essas ruas essas portas é meio louco em mano qual andar qual andar que a gente aqui menos três aqui menos três de boa de boa vai tá começando aí o primeiro vídeo da série zinha mano o idiota aqui do aj tá mostrando para nós a gente tem que ir porque gás eu não consegui entrar mano primeira vez que eu tô entrando no servidor depois daquele vídeo velho então eu não sei onde que fica nada até por aqui tá ligado então esse primeiro vídeo tinha conhecendo informe da rota aqui e aí depois é deixa eu ver aqui mas tem algum problema aí tio é mano eu tô indo não você veio para o lugar errado maneira lá para cima mesmo a parada aqui ó não não é que não aqui é o armário de outros policial mano nossa lá em cima assim né é o cara tinha levado né aqui não porra olha só tô com um probleminha eu acho que eu vou ter que raspar o cabelo velho eu tenho que raspar o cabelo aqui eu vejo coisa que é boa né tá ligado calma aí galera eu vou ter que coisar meu cabelo mano vou ter que deixar bem baixinho tá ligado velho aqui eu vou virar policial mano então já volta aqui calma aí rapidinho velho mas isso aqui é armamento de guerra mano carai que que é isso mano aqui é o local onde a gente pega a arma tá ligado lá só aqui a gente pega o armamento agora a gente vai eu tenho que passar no cabeleireiro mano pular cortar essa porcaria todo mundo aqui os três mano aí é assim que a gente coisar já volta deixa esse idiota pegar aí calma aí ó galera deixa eu já mostrar também essa parte aqui ó essa parte aqui é preso ó ixi tá dando muito roubo a gente vai ter que sair daqui a pouco ó aqui é tudo que a gente pegar aprendido tem que colocar nessa parte aqui ó essa parte aqui a gente pega as paradas e agora tem que pegar a frequência do rádio aí tem que ó aqui é apreendimento de drogas aqui é apreendimento de mercadoria tá ligado outras mercadorias alguns outros objetos então cada lugar que certinho tá ligado mano agora a gente vai sair agora já sai daqui agora vou ter que cortar meu cabelo deixar certinho já volto fala pessoal começando agora sim o vídeo de GTA 5 roleplay agora sim mano aquilo lá foi só um introduçãozinho idiota que a gente tava fazendo mas agora começar o rp de verdade mano tá eu aqui vou ficar aqui vou ficar de p1 patatilho de p2 agioto de p3 e o donatello que era o bala lá do rush ele é o p4 então vai tá certinho agora a gente vai sair em patrulha tá ligado mano já tem um rádio já funcionando vamos embora 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 que a cidade precisa de nós então vocês estão com o armamento na mão aí eu ver aqui isso sai da viatura não o cara passando ali o p2 você tinha que passar eu sei lá quem é que tinha que passar informação eu tenho que focar em dirigir tá ligado eu não sou o p2 mas aliás ele come a função mas só tô aqui caramba mas cara pode falar você já iniciou a patrulha aí na cara aí peraí inicia a patrulha que a pecopone da 01 de rotam iniciando o patrulhamento pela primeira cia o que é que rr o que rr o jogar na rede que é sério por que você fala igual um bandido velho caralho e tá aqui de boca ela mete essa mano ó ó caixinha já que isso mano tá longe essa hein nem vai nem vai já deve ter gente lá para cima será e vamos fazer um patrulhamento aqui mano a parada é o seguinte a parada é o seguinte a gente viu um carinha mais ou menos assim a gente dá só uma aporretada só para o cara não dar direito tá ligado só para o cara já fala opa rotando tá na rua tem que ficar com medo tá ligado sei uma coisa sair desse lado e não vou aguentar esse que eu for não tá de boca a gente vai precisando do rádio a gente dá uma olhada no rádio tá precisando tá tranquilo também são tudo em reunião também vamos dar uma passadinha na praça que ele sempre ficam os vagabundo ele tá ligado né bora bora ali agora em que passei que o meu carrinho ele estava fazendo paderna se a gente vê isso aí mano vai comer borracha esse cara vocês pegaram gás aí ninguém pegou gás né mano né então lembrei agora nossa tem qualquer coisa de volta depois vambora gás vamos patrulhar eita e essa é nossa lá é não é longe ainda velho não vou lá não chegar lá os cara já sumiu velho mas dá para saber os caras roubando muito lá lá no coisa velho então qualquer hora a gente pode dar um pulinho lá né pedir autorização né alguém cortou de giro perto de mim eu tô louco e essa lojinha essa é perto em quatro aí quer ir nela colocar aqui até você chegar lá não aí é com vocês mano aí vai agora passou o sinal vermelho polícia polícia é polícia de moto aqui né polícia não é não botar louco eu não vou falar com ele gosta que usar ó que é de carro ali é o suspeito aí gosta aí gosta aí gosta aí fica aí gosta aí irmão gosta aí do veículo aí cidadão eu vou encostar pode encostar em qualquer lugar pode encostar ele aí desce com a mão na cabeça e vai para trás do carro aí cidadão cadê o outro vai descer não tá sozinho aí também aí calma aí desce do carro aí mano calma aí vai tiozão vai tomar porretado se descer aqui logo hein calma calma o cara aí bota a mão na cabeça logo na cabeça rapaz vai lá vai lá cuidado de trás de trás em cuidado de trás lá hein tá vendo tô vendo apareceu aqui ó roubou tô estacionado aqui calma senhor dá ré aqui falei isso dá ré calma aí galera primeira abordagem aqui tá ligado mano o soldado tá aqui tio segundo sargento já tá com o segundo sargento aqui deixa eu deixar a porta aberta de boa eu não posso sair de perto a viatura que eu tô ligado qualquer coisa eu tenho que vir aqui mano mas eu tenho que dar uma olhada ali que tá acontecendo tá limpo os dois aí que é aquele cara lá tem que ver o outro também de moto se tá limpo você já pode tá picando a multa nos dois aí por tá com o vidro quebrado em no motorista eu tô louco sim faz comigo não ué irmão vidro quebrado aí irmão desculpa desculpa nada tio eu já tô doido para dar uma borrachada mas cadê o outro rapaz o cara tá aqui já revistou já não só só para abordar de boa de boa já que ele tá vigiando ali mano a gente pode dar uma olhadinha que tá acontecendo aqui eu tinha passagem por fuga passagem por fuga né irmão qual a guarnição que cê deu fuga aí ó qual o guarnição que cê deu fuga como assim não tô não tô entendendo PM rotam foi da foi da PM normal PM né irmão esse ó clima cede alguma favela não sou não mano só os cachos bonitos pode tirar não pode continuar irmão o óculos é seu mano por que que você tava rodeando aqui por ano final será sinal vermelho os caras não pô é que você tava vindo a buzina atrás de mim eu achei que que era para parar eu vim mais devagar entendi esses vidro quebrado e parece fruto de roubo isso aí não mas não é de roubo não é dele já verificou se o carro realmente é dele ou é meu senhor já verificou não tô mais não tô mais dando essas fitas erradas aí não não acho que as fitas erradas não já foi todo mundo revistado já tá tudo certinho quem é o motorista já aplica multa no mesmo aí já com vidro todo mundo quebrado eu tô tava indo arrumar também tá indo arrumar né irmão mas você chama o mecânico para levar o carro tá ligado meu nome é Gabriel Alves ele fica correto aí correto aí calma aí galera deixa eu preparar atiremibu por que que você tá andando cidadão mandou sair de perto ali sim tá mas pode ficar na calçada ali mas é melhor vocês guardar essas paradas aí que se a gente pegar a gente vai prender mano tudo esperto aí beleza eu só tô com uma achada faz seguinte vai seguinte libera os dois aí pode liberar os dois eles vão acertar o vidro do carro lá né só para ter de frente com vocês de novo ficar com o vidro quebrado vai tomar hein demorou desculpa senhor foi um caminhoneiro que deu ela demorou então vai direto para mecânica daqui demorou não vai chamar uma mecânica aqui mesmo não demorou então vai lá tá liberado demorou não vai estacionar o carro de boa bota certinho aí toda hora tem alguém mandando localização velho era para ver seu último a entrar na viatura matar de boa só aciona esse carro direito aí filho na porque aqui foi o meio rápido tá falando com o cara lá pô tá ligado mano quem que tá mandando localização toda hora vou pegar vou dar uma porretada porra os cara da perseguição aí tá com cara de acalar mano sério essa localização que os caras estão mandando é isso tá indo para o norte eu sinto isso tenta interceptar por onde que esses caras deve passar dá uma olhada no mapa avisa aí na rádio se a gente foi em acompanhamento bora vou tentar pegar esses caras para pegar a gente de frente eu acho eles estão indo a gente de frente eu acho né ele está em sentido norte atualiza o que terá aí o 400 hein bora vambora 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 aí mano já tem mais um lugar para ir mano só vai só vai vai marcando aí tá para alguém tá marcando aí toda toma dando localização só severo tô ligado tô ligado aí ó vambora vambora gás vambora gás viaturinha aqui tô no meu máximo irmão caralho quer me apressar código 5 não mesmo código 5 vai lá vai comer fica esperto aí que é isso tá aumentando a gente tá indo para o lugar certo mano a gente tem como interceptar esses caras também não tem não tem se quiser tentar quebrar para esquerda quebrar para esquerda já também pegar eles lá na frente pô isso que eu tô falando então pega eu acho que vai passar por aqui eu acho que será que vai passar aqui acho que vai não eles estão indo para o paleto mas já tô em paleto já e paleto não é só voltando filho mas eles o que terá com então já quebra na contramão eles não tô vindo para cá não eu acho velho eles estão indo para o paleto é vou quebrar aqui na frente aqui eu cheguei aqui ó eu marquei já é ele aqui será fala fala problema o meu moto furou o pneu caí velho foda furou do massa a bosta você não consegue pendurar aqui não dá caramba levar você na frente o mecânico tá vindo tá tranquilo então vou esperar um pouquinho aí ou tá de boa não tá de boa tá de boa acho que ninguém vai tentar nada não tá tranquilo de boa ele tá indo para lá tá na mão já os cara tô indo lá tô indo lá e já tá na mão será eu vou ouvir ela vai se render né bora lá bora lá bora antes dele se render a gente podia chegar lá na cabeça dele não então rendeu caralho porra tá ligado o cara com arma na mão mano a gente pode chegar lá e colocar ocorrência a gente pega e mata os cara vamos ver quem tá lá na ocorrência né mano se o cara não se entregar mas já era tipo vambora vambora galera certeza que aí mano você marcou eu acho que não né deve estar fazendo a cidade aqui né mas esse daí foi a última marcação que ele passou ele com o que o ciclo na esquerda tá lá embaixo mesmo tá ali 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 do lado ali ó para aqui para que não não importa dá para entrar para estar na moita aí é nada será mas acho que já Está pegado Está no rádio não? Para aqui, está na moita Calma, calma, calma Não sai da... Meu Deus do céu Tem que esperar eu falar Qual a situação Manda ele, o cara está correndo Está correndo na massa Manda lá Manda para comprar Onde? O cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui no meio da moita aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão logo, rapaz, sai daí, sai daí logo, rapaz, corre, boa, 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 deu o 3 já. Tá de sacanagem, tá correndo ainda? Aí, boa, boa, você acha que tem mais um ainda? Tá no veículo, tá no veículo. Ah, já tá os dois então, né? Tranquilo, tranquilo. Boa, 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 boa. Ei, cidadão, rodou, hein? Rodou, rodou, hein, cidadão. Boa, boa. Zé moitinha do carai. Tá achando bom o que? Carai, tiozão, boa, mano. Prendemos o cara, mano. É impossível que tá com a arma aí, já tá dentro do veículo, ele possui uma arma nas costas. Ah, correto. Boa, boa. Agora? Tá, agora o nosso problema é só essa porta aí, né? Meu Deus, você é um cabaço, né, mano? O cara tava armado, você quer não ficar andando em viatura de desbarcar. Calma, mano, você tem que se desbarcar quando eu falar, mano. É, mas até você falar, ele já morre. Meu Deus do céu, mano. Tá, guys, é o seguinte, a gente conseguiu que ia ajudar o rapaz ali, o cara tava no meio da moita, tá ligado? Agora vamos pro próximo, mano. Tem que consertar essa viatura do carai. Bom, deixa eu uma pergunta, vocês pegaram a algema, mano? Eu acho que não precisa não, pô. Não, não, a gente já tem algema no uniforme. Já vem, já vem no uniforme. Alguém deixou aqui a viatura da, a moto da polícia aqui, mano. É, da polícia. Mano, agora tem que dar um jeito de achar um mecânico. Ah, voando o cara do mecânico lá, ó. Vão consertar a moto do cara. O que que é isso aí? Vai parar, vai parar. Para aí, para aí, mano. Costa aí. Dá uma licença do veículo aí. É uma batidinha assim de surpresa mesmo, tá tranquilo? Tudo bem. Tá com algum problema aí, cidadão? Alguma coisa atrasada, devendo alguma coisa? Só tô passeando aqui. Deu fuga em algum momento, nada não, né? Nenhum, senhor. Nenhum. Tranquilo, tranquilo. Alguém pode dar uma revestada nele? Oi, senhor. E esse bode de placa aí, rapaz? E dentro aí? Você é o que, irmão? É, eu faço coleção de placa, senhor. Você é placa. Você faz coleção de placa, né, irmão? Coleção de placa, né? Você não é clonagem, não, né? Pode crer, pode crer. Todo país, correto. Cadê a revestada nele aqui? Ver se ele tem alguma coisa. Cadê que eu tô quase caindo aqui. Deixa eu ver. Fica de costa aí. Ele foi tomar um chão. Galão de gasolina? É, o golzinho bebe, dono seu. Golzinho bebe, né, cidadão? Aí tem que estar andando com reserva. Tá tranquilo, tá tranquilo. Alguém conseguiu checar aí a placa do mesmo, já, né? Conseguiu checar a placa dele ali? Deixa eu ver aqui. Deixa o rapaz checar a placa ali, já libera esse cara aí, mano. Qual é o nome aí do cidadão? É o seu nome, irmão? Meu nome é Creuzebeck. Creuzebeck. É dele mesmo, é dele mesmo. É dele mesmo? Qual a sua idade, irmão? Qual a sua idade? 30 anos, seu policial. Sudei mesmo, sudei. De boa, irmão. Pode ir lá, pode entrar no carro aí e seguir viagem, tranquilo? Obrigado, bom trabalho pro senhor. Bom trabalho, mano. Cuidado com isso aí, irmão. Com esse monte de placa, hein? Não, não, senhor. São placas do país. Correto, correto. Vambora, vambora, vambora. A gente passa na mecânica lá pra consertar essa porta, mano. Tem algum problema alto aqui, tem até helicóptero, vai. Tem algum problema ali, mano. Ih, gente, não vai entrar assim não, hein, mano. Não tem nenhuma coisa ali. Ó, tem cara lá em cima, tá vendo? Ele falou pra nós abordar os quatro, os quatro, tá no lixo. Ué, mas assim do nada, tio? Tem cara lá em cima, lá, ó. Dois de vermelho, dois de verde, aparente... Ah, é briga organizada. Hum, tá. Briga organizada, é. É, que aconteceu organizada, vai. Vamos ver, cara tá com a mão pra cima, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Mão pra cima, irmão, calma. Mão pra cima, rapaz. Não deve ficar do lado, não. Bota a mão pra cima, só. Porra. O que ela tá vindo do lado da porra da viatura? Você é surdo, porra. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Sai do lado da viatura. Surdo. Bota a mão na cabeça lá. Vai, vai, vai. Vai lá, rapaz. Tá, irmão. Vai lá e bota a mão na cabeça, você tá surdo. Porra, três horas falando a mesma coisa, irmão. O cara mascarado, mano. Qual que é a parte de mão na cabeça que você não entendeu aí, vacilão? Valeu aí, hein. Por que tá passando na rádio? Não tá obedecendo essa porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos enquadrar. A gente que chamou vocês. Pra parede, pra parede. Todo mundo aí, vai. Pra parede, porra. Pra parede, porra. Pra parede. Pra parede. Pra parede. Pra parede. Pra parede. Vai lá, irmão. Mão na parede. A parede. Vai, 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 vai. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. Você vai tomar, hein. Bota a mão na cabeça, porra. Você é surdo, irmão. Vou parar de falar agora. Vou dar uma cacetada agora. Próxima vez. A gente que chama, fechou, porra. Não é só vocês que chamou, não. Os caras também chamam nós. Óbvio, né? Óbvio, né? Desmaiam. Qual o problema? Qual o problema? Vai, abre a boca aí. Ó, o seu policial, ó. O cara, tava... O nosso amigo, então, foi passar na praça, esbarrou no ferro e caiu no chão. Chegou aquela rapaziada ali, aqueles dois ali de vermelho. Chegou e deitou o nosso amigo de nada. Ele chegou, né, tentou desmaiar o nosso amigo. Numa cabeça, porra. Ele desmaiou o nosso amigo, a gente veio correndo pra tentar salvar. A gente viu eles dois saíram correndo e subiram ali. Quando eles subiram, a gente ligou pra vocês. Entendeu? Entendi, entendi. A gente vai resolver esse negócio aí. Quero ver o lado dos caras lá em cima, entendeu? Tá legal. O policial já tá lá em cima já, tá fazendo esse lá de cima. A gente vai entender isso aí. Vamos continuar com a mão na cabeça aí, o cara vai revistar uma por um. Tá na cabeça. Não chega assim não, o bagulho é tranquilidade. Tranquilo. A verdade é o caralho, a gente falou 50 vezes pra botar a mão na cabeça. Tá botando, tá indo pra frente da viatura pra quê? Tava indo pra frente da viatura não, parceiro. Tava não, né? Tava não, eu sou cego então. Ah, deve estar então. O que que é? Tranquilo. Tranquilo, eu vou virar uma coisa. Não viu nada não, poço. Nada viu, eu vou responder de louco. Vou dar uma porretada nele, mano. Mano, eu vou dar uma porretada nesse moleque, velho. Se você subir aí, você vai tomar uma porretada. Quem mandou você sair da porra do lugar lá? Não, eu vou fazer a situação dos caras lá. Desce aqui, desce aqui. Desculpa, desculpa. Desce aqui. Vai lá na porra do lugar lá de novo. Caralho, mano, cadê a porra do taser, mano? Eu parei de falar, velho. Parei de falar. Vou dar uma taser pra poder ficar de boa, mano. Então, é o seguinte. O cara lá tá acusando vocês dois aí que tenha desmaiado um dos colegas dele lá. Eles chegaram e vocês começaram a correr. É isso aí que aconteceu? Foi o quê, doutor? Eles tão andando em bando, tá vendo? Eu não vou querer bater neles, né? Não, mas você bateu em alguém que tava sozinho? Não, o que que acontece? Um veio de moto, aí tá vindo um monte por trás da gente ali. Aí, quando um veio pra cima da gente, eu só reagir empurrando e correndo, entendeu? Aí, eu acho que nesse empurrão que eu reagir pra correr, ele bateu a cabeça aí, entendeu? Aí, um monte de amigo dele... Você só reagiu do lado e o cara bateu a cabeça, né? Não, eu empurrei ele, entendeu? Ele veio pra cima de mim. Ah, aí você empurrou o cara. Então, você agrediu ele, então? Não, eu fui me defender, senhor. Policial, olha o tanto de gente. Olha, olha, eu vou bater naquilo ali, ó. Não, não, não. Ele falou que o amigo dele tava sozinho. Ele deu nada e ele chegava. Só negativo, negativo. Ele só andando em bando. Só andando em bando. Não, eu já tive problema com esse pessoal de 3D, só porque o meu carro era vermelho, eles chutavam o meu carro, tá ligado? Tá vendo? Aí, só andando em bando mesmo. Isso é verdade. Entendi. E vocês são de alguma ganga, alguma coisa aí, irmão? Não, gente, só é torcedor do Vila. Só torcedor, né, irmão? Só torcedor. Parada é o seguinte, já deu pra fitar, que é briga de torcida essa porra, mano. Sim. Não vai dar em nada isso aqui. Vamos liberar esses caras aí, mano. E já era, velho. Não tem o que fazer, não. É, vamos... Não tem flagrante, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Vamos mandar esses dois de vermelho vazar. Aham, e depois dá o tempo. Uns minutinhos de verde aí. De boa, tipo, ó. E depois a gente libera eles também. Vai lá, vai lá, pode liberar. Ah, guys, vou dar um cortezinho e já volto com vocês pra outra coisa. Por que ele tá correndo, irmão? Tá liberado? Não, não tá liberado. Por que você tá correndo? Não tá liberado, você é surdo? Pô, os caras foram embora. E daí, irmão? Porra, você tá de brincadeira, hein, mano? Você tá testando minha paciência. Já, hein, velho? Nossa senhora, mano. Ah, já deixei bem claro pra eles aqui, mano. Se eu pegar... Se eu pegar, mano... Só tem nós aqui. Se eu pegar, ninguém vai ser preso, não. Você tá ligado, né? Ninguém vai ser preso nessa porra, não, hein? Eles também não vão ser presos, não. Fica tranquilo. Demorou, então. Só pegar, então. Deixa eles fazer alguma coisinha que eu vou dar uma rajada, mano. Não vai conversar, não. Vai chegar metendo bala neles. Ah, a conversa já acabou, já, pô. Que isso aí, mano? Que isso aí, localização aí. Tá dando algum problema? Tô vivendo um sirene, velho? Bora, bora, bora. Caixinha, caixinha, mano. Esse caixinha a gente vai deixar fugir, não, hein? Acho que não vai dar tempo. Será que não dá? Tô com o caminho mais errado que tem, né? Caixinha, porra. Será que o cara é um ninja pra roubar o caixinha, né? Pô, tava certo o caminho ali, pô. Ué, mas tava mandando pra cá o GPS, mano. Ah, que tinha... Não, pô. É, o patatino marcou aí, velho. Tinha aqui eu marquei e os caras iniciaram logo depois, né? Cadê, cadê, cadê? Era reto, pô. Era uma rodovia, mas já era. Pode ir, pô. É, por aqui dá pra ir, mas marca aí. Tu marcou pra trás, agora não entendi nada. É que tem duas, eles são duas, uma vez. Nossa. Bate não, tio. Isso aqui é tática, pô. Olha, esse carro ali, ele samba muito, velho. Diz que o outro é pior. Ah, o outro é o outro capop. Ah, já acabou, gente. Acabou o quê, bota? Um quilômetro dessa reta aqui, a gente tem que pegar esse cara fugindo, pô. Muito rápido isso daqui. Ô, moto. Aí, aí, não é não? Não sei, sei. É, ele, ele, ele tá ficando fugindo. Vai ser, vai ser ele. Cadê? Ele mesmo, ele mesmo. Olha, 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 ele vai fugir. Vai fugir não, tiozão. Tá aqui em cima, melhor pegar de frente. Red, red. Bora, tiozão. Costa aí. Costa, rapaz. Costa, rapaz. Perdeu, perdeu. Não vou bater não. Só perseguição, guys. Só perseguição. Perdeu, perdeu. Perdeu. Só perseguir. Caralho, esses bequinhos é foda, hein, mano. Ah, meu Deus. Direita, direita, direita. Caralho, os bequinhos é foda com essa moto, velho. Tá no rádio aí, Patatira? Tá direita. Tá direita, direita. Direção da praça, praça, praça. Vem pra praça, vem pra praça. Perseguição perto do hospital. É pra geral, gente. Que isso? Eu nem sei o que era pra fazer isso. Que isso que ele fez? Foi, foi, foi. Ah, ele me quebrou, mano. Ah, ele me meteu na boca. Você é louco? O cara virou ninja, aquela porra ali? Suicida, velho. Ah, ele pulou. Se eu pegar ele, eu atropelo ele. Você quer ver se eu não atropela? Não, não é ele, não. É esse, não, não é esse aqui, não. É o evil que nível, cara, ué. Não é possível. Não, aquele ali não dá, não, cara. Aquele show, é aquele aqui. Ah, ele é. Joga, joga de frente. Não vai, né. Boa, boa. Desce, desce. Tá metendo louco, caralho. Cadê ele, cadê ele? Tá correndo? Cadê o meu, cadê o meu? A outra que saiu da cidade. Eee, boa, boa. Cadê o cara, mano? O cara da cidade, foi da cidade. Tá debaixo da viatura aí, não? Caraca, cadê o cara, tio? Aí meteu louco o cara, hein, mano. Fez a maior merda ali, aquilo ali não pode não, galera. Os caras dão uma rampada, velho. Você é louco, tio. Já deu uma porrada de frente lá, um pouco idiota, já fez merda, mano. Mano, o cara se jogou, tio. Vê de quem é a moto, vê de quem é a moto. Calma aí. Brian Soares. Brian Soares. Brian Soares. Dá uma pesquisada aí, manda... Leva a moto dele pra delegacia e manda ele se apresentar lá, mano. Se apresentar. Não, vai que a moto é roubada, tá ligado? A gente não sabe se a moto é roubada, não. Vamos lá, vou deixar na DP lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora, gás. Ah, o cara sumiu, mano. Isso aí, gás, é lógico, ele vai tomar um ban bonito, né? É o quê? Até que você não tá tão ruim assim, em DP ou não. Você é louco, tio. Eu perco o cara de vista, não, irmão. Até aqui em cima, mano. Até aqui fazer uma coisa de hoje. Coitado. Eu já imaginei que ele ia fazer aquela trajeta, irmão. É louco que não dá, não. É, mano, o moleque tomou o CL. O moleque é uma porra bagulho. Caraca, apareceu um ninja. O que, porra, esse cara tá fazendo? Eu fechei ele pro único lugar que ele podia passar. O cara foi reto, mano. E o carai, tem caminho novo aqui que eu não tô sabendo. Até é louco, tio, ó. Se ele tivesse com uma... Não sei o nome, aquela moto lá de filha lá, até que dá. Ah, não dá. Aquela altura ali, mano. Ele tinha pelo menos perdido duas bolas, mano. Não tinha como, não. Carai, gás. Eu já volto com vocês aí. Essa aí, essa percepção foi boa, mas idiota ali. Vai tomar banho, não tem como, velho. Fez merda, né, velho. Eu parei na frente dele porque ele já tinha feito merda. Então, só pra ver quem era. Ó, a gente vai voltando aqui, guys. Só tá eu e o Bala. Ele vai começar a falar agora pros caras que a gente vai... Que a P.P. Popom, lidar da OTAN e da OTAN e da OTAN aqui. Entendido? Que a P.P. Popom, em um... Entendido é foda. Vambora, vambora, vambora. Não, mandou bem, mandou bem. Você falou corretamente. É, falei corretamente do correto. Ah, exatamente. É melhor do que nada, né, velho. Quer ver, Popom? É, um veículo com... Tipo, um carro serrano preto. É, possivelmente um veículo de furto. Serrano preto. Tá botando fuga na guarnição, na abordagem. Manda, manda pingar, manda pingar. Manda o quê? Pingar? Manda, manda, manda o local do lado, acho que ele está dando a fuga. Mas eles perderam, mas eles perderam. Não, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô vendo um carro preto. Tava na mão, deu sério, o famoso sério. Ué, 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 e esse carro preto aqui não é esse aqui não que ele falou? Tô vendo um carro, não. Não tava, não? Tem um carro aqui, mano. Bota a mão aí, irmão. Bota a mão. Bota a mão, seu cheiro. Boa tarde. Qual que é o problema que tá acontecendo aí, irmão? Tô fazendo atendimento aqui no caminhão do C10, xixi. Atendimento? Você é o quê? Eu sou mecânico, não tá vendo minha roupa, não? Ah, eu sou obrigado agora a adivinhar, mano. Você tá desrubando lixeira, já tem que pagar aquela multinha daqui a pouco. Deixa a minha roupa aqui, ó, de mecânico, a camisa da mecânica. Rai é mecânico, irmão. Deveria saber, né? Eu sou obrigado, irmão. Eu sou mecânico não, sou policial, ó, pá. Qual que é o problema que tá acontecendo aqui? Sei lá, essa porra. Tô tentando consertar, mas eu acho que é o problema da mente dele. Parou de funcionar, irmão? Cuidado aí, cuidado de você tomar multa à toa aí, mano. Tá de boa, vai pra continuar aí o procedimento aí. Valeu, valeu. Como que é teu nome, xixi? Não tem nome, não. Positivo, então. Porra, tá me entendo louco, caralho? Esse cara tem sorte, mano. Eu ia pegar esse carro, ia rebocar ele lá, velho. Mas é de boa. Dá uma multinha ali de lenta. Deixa quieto. Vamos embora, vamos continuar aqui. Os caras falaram que conseguiu pegar o cara da fuga? É, achei que conseguiu. E por que eles não mandam o local, mano? Pergunta pra eles aí, onde que é o local? Onde foi o local que eles pegaram os caras? Qual era o nome do carro? Ah, mano. Achei de falar que era um carro preto, mano. Não faço nem ideia. Um carro serrano preto? É, pra deixar pra lá isso aí. Deixa quieto. Vamos continuar patrulhando aqui. Se aparecer, a gente vai, mano. Deve ter pegado essa estrada aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bora, 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 bora. Acabaram de roubar um caixinha. Bora de roubar um caixinha, mano. Tá, calma. Tá deslocando o caixinha. Aqui, aberto. Meu Deus do céu, mano. A gente chegar lá inteiro, safe. Mas ele vai dar fuga pra cá. Você não marcou não o local? Eu marquei, pô. Vai, vai, vai. Esquerda, é na loja de roupa. É na loja de roupa? De boa, de boa, de boa. Achei o carro, achei o carro. É o táxi, você viu, né? Isso, isso. É o táxi, é o táxi. Fala pra eles, fala pra eles que é um táxi. Vem cá, esquerda. É o táxi, fala pra falar. Pra falar quem tá seguindo. Visual, visual. Como que passa o QTH? Rapaz, agora me quebrou, mano. Eu não sei qual é a parada. Mas esse cara aqui não vai fugir de nós, não. Só é brincadeira, né, mano. Pô, é um táxi, fugir é foda, mano. Vamos seguir, vamos ver o que ele vai fazer, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos seguir, mano. Vamos ver o que ele vai fazer com esse aí. Você vai falando pelo rádio pra onde que ele tá indo. Não vou falar nada, cara. Você não tem como ele não é aqui. Mano, também tem bala nesse maluco. Não, não, não. Sem bala, sem bala. Que que é isso, mano? Chama alguma coisa ali? Deixa ele fugir, deixa ele fugir. Deixa ele ir, deixa ele ir. Eu não vou bater, não. Uma hora ele vai parar, mano. Vamos fazer a corrida. Vamos fazer a fuga correta, não é não, guys? Tem que fazer perseguição assim, mano. Sem dar tiro. O cara não tá fazendo, tá ligado? Tá ali, ele tá fugindo. Mas não tá... Não vai dar em nada isso aqui. Se eu quiser eu paro ele na mesma hora, mano. Mas vamos seguindo devagarzinho. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver. Eu quero ver a mentalidade dele. Eu acho que ele vai. Vai com esse táxi. Que ele sabe que não vai ter como, velho. Fica esperto aí. Fica esperto que ele pode sair e querer meter o louco. Eu tô com certeza que esse limite está meter o louco pra aplicar. Não, não. Se ele sair armado e ir apontando, você pode ir, tá ligado? Eu tô de três, eu tô de três. Ah, sim, porra. Se tu tentar adiantar, se tu tentar adiantar, eu posso tentar aplicar nele. Não dá, não dá, não dá. Você tá dentro do carro todo fechado aí, porra. Perdeu, perdeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver que ele tá quebrando é tudo, mano. Mano, olha, olha esse carro dele vai parar que ele tá batendo em tudo, tá ligado? Acho que é sem saída, acho que é sem saída. É sem saída, sem saída. Tô subarcando. É, 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 pode ir, pode ir. Para o carro, 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 para o carro. Ele vai quebrar, não, velho. Olha que desgrão, velho. Se tu não tivesse batido, eu tinha pego. Ah, mano, eu esqueci que aquilo ali ia quebrar o muro, a parada, velho. Mas ele tá quase quebrando o carro já, ó. Tá meio ruim já o carro dele. Bora e vai parar, mano. Calma aí, tio. Bora, vambora. O cara só vê o que vai dar. Ah, se todas as polícias fossem assim, mano, sem dar tira, hein. Rapaz, vamos só seguir. Deixa o cara dar o migué dele ali, mano. Eu não tô falando, guys, pra ele parar, porque não tem como. Vamos fazer um RP correto? Como que o cara vai ouvir? Eu tô com o vidro fechado, mano. Agora, para aí. Ele não vai parar, não, mano. Mano, cadê o reforço, mano? Manda vir aqui pro hospital. O que que ele fez? Mano, cadê o reforço, cara? Ninguém chega pra ajudar nós. Ah, ele freou bonito, hein, mano. Porra. Mano, esse cara não vai parar no carro, não. Esse toque, velho. Meu Deus, mano. Já tá quase morrendo o carro, mano. Esse cara vai tomar ele na prisão daquelas, hein, mano. Meu Deus, ele caiu do carro, essa mula. Você caiu do carro, porra. Ele foi o reto, ele foi o reto, ele foi o reto, ele foi o reto, ele foi o reto. Puta, sinto sua mula. Coloquei, coloquei. Meu Deus, irmão. Tem quase que a gente perdeu o cara. Direito. Parou, parou, perdeu. Perdeu, irmão, perdeu, irmão. Perdeu. Perdeu, vai, desce com a mão na cabeça, vai. Desce com a mão na cabeça, mão na cabeça. Cabe, baixo. Fica na... Parado, rapaz. Parado. Pode descer, desumbar. Boa, desumbar, tá aí. Seu tá preso aí, entendeu? Qualquer coisa que você fala vai ser usado contra você no tribunal. Pode parar. Para. Encosta ali, encosta ali, vai. Você tirou a algema dele? Não, não, tá algemado. E aí, irmão, qual que é o problema? Você tá dando fogo pra nós aí? Não, eu tava tirando. Tá com o quê? Mesmo, tá com 18 mil sujeiros. Ah, então eu sei que tava roubando a lojinha dele agora, né? Não, não, eu caí do seu altinho pra ir lá comprar roupa. Ah, você queria ir lá comprar roupa, né, mano? Pode crer, né? Deixa eu verificar esse táxi seu aqui. Não, não tem porta-mola, é carro de viado, né, ministro. De boa, de boa, irmão. Você tem sotaque português, você é português, mano? Sou. Tá de crer, tem armado, tá alguma coisa armado, ele? Eu tô com as facas. Tá com canivete, né, irmão? Sim. Faz o seguinte, pega ele aí e pode botar ele lá na viatura, lá. Tá, porra, primeira vez preso. Vai lá, porra. É, tá rindo, né, mano? Vai fazer o quê, né, tio? Vamos dar um rolé de viatura? Isso, isso. Não entra no motorista, não vai tomar uma bala na cabeça, mano. Não, não. Tá aqui, tá gerado. Bota ele aí, bota ele aí. Meu dinheiro aí, foi bom, mano. Abre, abre o porta-mola aí, para trás, para dar uma olhada nesse trouxa. Quase, quase não aguentou, deu fuga, né? Quase, quase. Porra, quase cê deu fuga, cê tá de sacanagem, né, irmão? Ah, ele tá aqui, aqui. Eu pensei que ele ia ficar lá atrás, lá, tá de boa, tá de boa. Calma, meu, vou aplicar uma multinha nele aqui. Pega o RG dele pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui o RG desse rapaz aqui. Muito caralho, já estou de ver. Vou pegar muita coisa trouxa, sabe? Pô, ele tá falando muito, irmão. Seu nome é Rubem Marcona? Não, Marconha. Ah, tá Marcona. Ah, então eu não sei. Cê tá fonegando? Cê tá falando na identidade falsa, irmão? Ah, não, não, não. Ah, tá, pensei que tava, né, irmão? Pode crer. Vamos só checar a sua placa, se bate aqui com isso aqui. Só um segundo. Ah, quero ver lá aquela placa. Eu acho que eu não vou ver se carregou. Acho que eu vou ver se a placa bate, guys. 27k. É, bate sim. Dá pra ver, ó. 27k. Dá pra ver um pouquinho. Dá pra ver que é a mesma coisa, ó. Bate com o veículo. Tá safe, mano. Vou tá aplicando a multinha nele aqui também, tá ligado? Deixa bem aqui. Vou ter que ver quanto é que é. Mas não, vou aplicar aqui não. Vou aplicar lá na polícia lá. O carro dele já tá aqui certinho. Depois a gente busca. Vambora? Então já deixa anotado que ele vai ter que pagar a multa por fuga. Por um monte de coisa. Deixa o cara aí ficar me prendendo. Pra DT, pra DT aí o carro dele. Trouxa. Irmão, se você ficar falando muito aí, você vai ficar mais tempo preso, tá ligado? Tô ligado, sim, sim. Então correto então, mano. É melhor até você ficar quieto. Você quer algum advogado? Você tem algum advogado? Não, eu não quero saber de advogado pra porra nenhuma. Correto, correto. A gente gosta de judiar de ninguém não, mas se deu fuga de táxi, parece um trouxa, né, pra mim, velho. Mas tá de boa. Trouxa é você, não eu. Ah, é? Então, ele tá falando que eu sou trouxa, mano. A cara dura. Bora aplicar uns 40 mais nele, será? Pô, mas ninguém sabe que a gente pegou esse cara aqui, não. Será que ele vai chegar na delegacia? Vixe, será? A gente pode levar pro pier, né? Será? É, irmão, tá ligado? Mas você tá metendo louco, mano. A gente tá mexendo com o Rotan, tá ligado? Ok. Ok. Então é melhor você ficar quietinho antes de falar alguma merda, que você não vai chegar nem lá no local, né? Aham. As ideias são essas aí, as paradas são bem loucas e é isso, não. Entendi, entendi. É isso aí mesmo que você falou. Pois é, é isso, não. Entendi, foi porra nenhuma que falou, mano. Vambora. Essa fuga aqui não foi igual aquela outra atrás. O que que é, irmão? Nada, nada. É melhor falar nada mesmo, não, mano. Fica na tua aí. Uhum. Isso aí. Eu tenho direito a um telefonema. Você tem direito a um telefonema. Posso com esse telefonema, então? Depende. Coxa. Chamou o cara de coxa? Não, não, não foi. Ah, pra ser que eu tinha ouvido isso. Não. Ih. Vou entrar pela parte de baixo aqui. Tá, porra. Vamos conhecer aqui a parte de baixo aqui, mano. Que essa aqui é uma área que você vai demorar um pouco pra sair, tá ligado, irmão? Aham, eu sei. E tudo que você fez aí, tá com arma branca, deu fuga, roubou, roubou, tá ligado? Ih, vamos, vamos, a gente vai somar tudo lá, tá ligado? Aham, os parceiros vão curar. A gente vai somar algumas coisinhas lá. Os parceiros puxam. Olha esse cara, mano. Calma aí, galera. Deixa eu dar um cortezinho e já volto com vocês aqui, que esse idiota caiu, mano. Calma aí. Sim. Então, esse vagabundo aqui deu fuga de táxi, né? Roubou, deu fuguinha de táxi. Vagabundo nada, você que tá aí, trabalhando a pistola. Ué, ué, ué. Entendi essa não. Vamos lá, irmão. Me segue aí, véi. Antes, você tá falando muita coisa já. Vamos lá. Rapaz, rapaz, você tá só aumentando seus tempos aí, ó. Tá aí, só aumentando. Não tenho medo da prisão, não. Vamos lá. Seus parceiros vão vir aqui, irmão? Sim. Ah, tá tranquilo então. Mas você deve ter muito parceiro aí, né? Se você entrar lá, é bala com você. De boa, de boa, irmão. Chega aí. Você ameaça. Ele tá ameaçando aí, tá ameaçando, tá ameaçando. Sabe qual andar que eu levar esse cabaço aí, mano? Menos um. Menos um. Mas eu acho melhor você fazer sabe o quê? Hã? Era, é... Na próxima vez você pega a VTR, aí você pega lá por baixo, vai lá na garagezinha lá embaixo, estaciona. Aí tem uma portazinha. É só você entrar que já sai na estela. Ah, pode crer, pode crer. Vira pra lá. Aí, fica aí. Aí, fica parado aí. Vambora ligar. Tem que tirar a foto do cara, né, mano? O cara foi preso, velho. Tirar a fotinha dele lá, pá. Tranquilinha, tranquilinha, seu trouxa. Vai ser presinho. Pronto. Tirar uma fotinha dele. Vem, pode vir. Pode vir por aqui. Vem por aqui. Sabe? Tá bem no fundinho, sabe? Irmão, você tá falando demais já, irmão. Cala a boca. Isso, eu tava dizendo que eu tô com fome. Tá com fome? Calma, eu vou te botar na cela, eu vou te dar uma comida daqui a pouco. Calma aí. Eu vou comer você. Vai, 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 vai. Rapaz, esse cara é fudado. Esse aqui vai ficar pelo menos uns 200 anos, velho. Deixa eu ver aqui. Isso eu não ia comer. Eu não sei lá, mas eu não ia comer. Vem cá, vem pra essa cela aqui do fundo aqui. Vou tirar sua algema aqui, irmão. Vou te passar algumas coisas. Rapaz do céu, mano. Em outros momentos você já tava sem dente, mano. Calma aí que eu vou fazer a somatória de todos os seus crimes aqui. E já vou te passar pra ver se você vai continuar rindo aí. Foi um segundinho. Agora sim, irmão. Dá aquela passeadinha lá na cadeia de boa? Vamos lá. Quer ir comigo? Vambora, vambora. Vai contigo, né, seu trouxa do caralho. Você vai ver o que eu vou botar. Ah, esqueci de botar a ideia dele. Prendi. Exatamente, irmão. Depois quando você sair, você tenta pegar esse fuzil que tá nas minhas costas aqui. De boa pra você, mano? Sim, de boa. Bom trabalho pra você aí, mano. Cadê? Valor. Tchau. Tchau, trouxa do caralho. E eu vou aplicar a multa. Calma, irmão. Você acha que eu não vou te aplicar a multa? Você vai pagar pelo menos uns 10 mil, tiozão. Ó, não. Vai botar agora. 5, 7, 9. Valor. Vai pagar uns 10 mil, tiozão. 10 mil é um valor justo, mano. Que esse cara tem que pagar, tá ligado, tio? Motivo. É... 10 milzinhos aí na sua conta também, seu trouxa. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, mano. E esse trouxa vai ficar lá há um bom tempo. Vai dar fuga de táxis em cima de mim, seu idiota do caralho. Fui. 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 Tchau.